Marcelo, com a transformação digital, como é que está a questão da segurança cibernética? A gente sabe que digitalizar é uma ordem, ofertar serviços digitais é obrigatório. E a segurança cibernética e a segurança dos dados do cidadão? Bom, Ana, através do movimento da transformação digital, tivemos que buscar meios de atender um ponto que era a prestação de serviço, levar os serviços para a população através do meio digital. Então houve, num primeiro momento, toda uma força de trabalho canalizada para essa finalidade. E normalmente a gente não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. A gente trata a questão de segurança, qualidade de código, as PRODs trabalham com as suas equipes nesse sentido, porém o ecossistema como um todo é uma coisa mais robusta. E isso já é uma coisa histórica. Segurança hoje não é uma coisa muito bem vista do ponto de vista de investimento. Você investir em segurança. A gente vê isso não só no meio público, como no meio privado também. Então, o governo, neste momento, após passar daquele boom da transformação digital, tem enviado esforços em canalizar agora os seus investimentos na área de segurança. Por exemplo, no Espírito Santo, a gente tem trabalhado com o Banco Mundial em alguns projetos e em uma das nossas conversas a gente suscitou a possibilidade de criar um escritório de segurança cibernética no Estado do Espírito Santo justamente para conter determinados ataques. Isso vem ao encontro de se manter projetos de políticas públicas estáveis, disponíveis à população. Os investimentos estão sendo canalizados para esse fim. Esse escritório de cibersegurança vai sair do papel? Sai sim, Ana, porque primeiro que é uma necessidade, uma necessidade premente. É um caminho sem volta. Não tem como hoje trabalharmos, igual antigamente, sem um aparato de pessoas voltadas para essa finalidade. E os recursos viriam do Banco Mundial? Nesse primeiro momento, sim. Depois, sendo cucheado pelo Tesouro Estadual, como é de costume. Você diria que cada Estado, cada PROD, deveria ter o seu escritório de cibersegurança? Com certeza. Hoje, existem núcleos de segurança em cada PROD, porque senão todos estariam sendo invadidos a todo momento. Então, as equipes fazem muito bem o dever de casa, mas a gente não pode deixar de ficar aquém da melhoria da tecnologia, tanto na parte de hardware, quanto na parte de software, e as metodologias de segurança que a gente tem que aplicar, seja ela em sistemas, seja ela no ecossistema como um todo. Mas vai ter dinheiro para cada Estado ter o seu escritório de cibersegurança? A gente sabe que o momento é complicado, a gente vive restrições orçamentárias. Tem dinheiro para isso? Bom, eu acredito que sim, até mesmo porque é um assunto muito sensível. Não adianta nada você ter todo um aparato de plataforma de serviços digitais sem ter uma equipe de segurança ou aparatos de segurança por detrás para manter o serviço disponível, em alta disponibilidade. Então, algo que precisamos defender, enquanto tecnologia, é que tecnologia é investimento, não é custeio. E isso é um debate que a gente tem regularmente com órgãos de controle, órgãos fiscalizadores, justamente porque a tecnologia hoje é essencial para qualquer negócio. Obrigado. Obrigado. Obrigado.